E o pássaro da cor verde esperança falou Estou pronto, firme igual ao imbundeiro, só o mangau Sonho de um sonho em abundância, sonho conjunto Juntos somos mais fortes, uns combatas, tropa de futuro Filhos da história contada, onde o mal é passada e dança feita a sombra sem corpo Erguida e cantada, mono e sol longo Do padrão ao mongo ao quinsuz, rios e ventos dançam em meus pés E veneram o trilho cansado de pedras, lubrificando tons de azul chão, meu coração Sem dono é seu, estrela que somos, fomos e seremos Impregnados em concretizar um futuro risonho Aqui, lá e na infinitude dos homens Plantar para nós Yetu a yetu, tukala yekietu, quako ubuntu Somos filhos, avós de ontem e pais do amanhã Nossa terra acordou Perdão é de manhã Morro 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 Legenda Adriana Zanotto